Ei gatinha, bichinho de pariu que eu te chamo de rainha Te levo pra Bahia, meu bem, te eixo de alegria também Se calariam ficar uma boa, te faço bem, não amigou Sou suplasmeiro, sou, sou, sou brasileiro Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Sou chicleteiro, sou, sou, sou brasileiro Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Parará, ei, parará, ei, vem comigo de chiclete, ah Marará, ei, parará, ei, abraço, sou brasileiro Marará, ei, parará, ei, abraço, sou brasileiro Marará, ei, parará, ei, abraço, sou brasileiro Agora eu vou cantar com vocês e quero te ensinar uma coisa assim, vai Sou chicleteiro, sou, sou, sou brasileiro Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Vem a minha, sou chicleteiro Sou brasileiro Sou brasileiro Louco, muito louco de paixão Sou galhão, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Sou galhado, mano, chegamos nesse camarote lindo, maravilhoso Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Louco, muito louco de paixão, faço chiclete sem moderação Louco, muito louco de paixão Galera do lado Louco, muito louco de paixão Louco, muito louco de paixão